Balanço Geral já está de volta, este é o programa do povo, vai ligando pra cá, 2102-2123, produção aguardando a sua ligação, pode também acessar balanço geral, arroba, recombaia, tvc.com.br Cuidado pra você não cair aí, cuidado, o negócio aqui é muito... Bom, deixa eu falar aqui, ciclismo, o pessoal está aqui com a gente, deixa eu bater um papo aqui com você, é o... Fala no microfone aí, Cassiano. Cassiano, é o segundo desafio, como é que é? Explica, timing trial, é isso? Timing trial, isso. É o segundo desafio, é uma prova clássica do ciclismo, que existe já na... é mundial, na realidade. Sim. E todas as provas tradicionais de ciclismo existem essas provas de timing trial. Na realidade é uma prova que é o ciclista, o atleta, com a sua bicicleta, contra o relógio. Claro. Certo? Quem fizer em menor tempo aquele determinado percurso é o ganhador da etapa. Quantos participantes aí? A gente está prevendo aí em torno de 30 a 40 atletas, né? Até porque é uma prova que poucas pessoas têm o hábito de participar. É uma prova de contra-relógio, poucas pessoas têm o estilo também pra participar desse tipo de prova. Bom, eu estou vendo aqui, tem 7 quilômetros de circuito, 14 quilômetros de circuito. Explica pra gente como é que é isso. São três etapas, tá? No sábado vai acontecer a de 7 quilômetros, o atleta vai fazer aquele percurso de 7 quilômetros, e no domingo, 14 quilômetros. No último dia de prova, que vai ser no dia 9, ou seja, de domingo agora 8, vai ser 21 quilômetros. Vão ser 21 quilômetros. Então, no final de todas as três etapas, vai se somar os tempos de cada atleta, e quem fez esse percurso de 7, 14 e 21 em menor tempo, ele é o vencedor. Ô, Cassiano, é 1, 2 e 9 agora de fevereiro? Isso. As inscrições? As inscrições, pode procurar o pessoal do Clube do Ciclismo mesmo, ou eu, ou o próprio Juliano, ou o Luciano. E as inscrições, o valor é 40 reais, não tem fins lucrativos nenhum, todo o dinheiro arrecadado, ele é destinado à premiação. São três categorias, a categoria Master, a categoria Elite e a categoria Estreante. Cassiano, é um esporte que tornou-se uma tradição Itabu. Na noite a gente vê aí muitos ciclistas, não só à noite, deu 14 horas, 15 horas, a gente vê muita gente praticando esporte, né? É bacana porque exercita todo o corpo, mas é necessário algumas recomendações. Observa aí que vocês têm uniformizados, capacete, tudo isso é importante, né? Exatamente, todo o equipamento de segurança, como o capacete, o óculos, as luvas, os pedais, apesar de algumas pessoas não acharem mais o pedal e a sapatilha, ela faz parte do item de segurança, né? Porque é onde você clica o pé e você fica, na realidade, você tem um controle da bicicleta, tá? A bicicleta, ela não sai com facilidade. Deixa eu ver aqui, será que eu consigo contar um negócio desse aqui? Acho que eu não consigo não, né? Cuidado, né? Cuidado que aqui, deixa eu ver, faz um tempão. Tá correto aqui? Claro que eu vou botar o... É isso mesmo, você botar o... Não, mas eu não vou sentar aqui, Juliano, não vou sentar aqui, eu só vou dar um rolezinho aqui. Será que eu nasci ainda, rapaz? O espaço aqui é muito curto, o atleta aqui é muito bom? Com certeza eu vou cair, mas eu tô olhando aqui, pera aí, Juliano, tenha calma. Oi, 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 vamos lá. Bom, agora, incrível isso aqui, rapaz, olha só. Qual o peso disso aqui, amigão? São bicicletas de, na realidade, fibra de carbono, a maioria delas é composto de carbono, alumínio e titânio. Que bacana, velho. Ele é em torno de 6 quilos, 7, no máximo. Certo, agora aqui também tem que receber toda aquela orientação, que são bicicletas com marcha, né? Com marchazinha, tudo bacana. Isso, tem toda uma adaptação, você tem que regular toda ela para o atleta, né? O tamanho do selinho, o tamanho do avanço, que é essa parte onde fica o guidão fixado. Essa é a sua, Juliano? Graças a Deus. É, dá uma volta aqui dentro, porque eu não tenho prática nenhuma nisso aí. De repente posso cair ao vivo e apagar o maior bico aí. Olha só, dá uma volta aí. Muito bem, legal, tá vendo? Não dá, não dá pra... Você que é atleta aí, né? Tem uma certa dificuldade pelo espaço. Mas é o seguinte, o importante é praticar esse esporte, tá em alta. Inclusive, eu quero dizer que a TV Cabral e a Record Bahia vem com novidades aí, não é isso? Depois a gente anuncia pra você oficialmente. Mas tem novidades aí na área também do ciclismo. Bom, então, um, dois e nove. Isso. Todo mundo participando aí, fazendo a inscrição. Todo mundo participando. Essa competição é aberta pra todos. E quero lembrar que tem um grupo, tem um grupo de atletas aqui de Itabuna, que vai estar participando do Campeonato Baiano agora de 2014, tá? E tem o nosso campeonato, Tom, que acontece agora, começa em maço, são oito etapas, vai até novembro, tá? E a galera pode procurar a galera do Clube do Ciclismo pra fazer as inscrições e participar. O Cassiano, eu recebi outro dia uma denúncia interessante, acho que foi até o Juliano que falou comigo isso. Aqui na 415, a gente vê, realmente, 101, 415, muitos ciclistas durante o dia e noite. E tem alguns motoristas que são imprudentes, acabam não respeitando esse tipo de esporte e colocando em risco até a vida de vocês, não é isso? Exatamente. Infelizmente, ainda as pessoas não têm essa consciência, porque o ciclista, ele não é um inimigo do motorista, na realidade é um pai de família, é um jovem que tá ali participando do esporte, e eu acho que merece todo o respeito. E nem sempre acontece isso, os motoristas são muito imprudentes quando se depara com o ciclista nas estradas. Bota aqui, velho. Valeu, hein? Bacana, meu, parabéns. A gente vai se ver muito ainda, pode ter certeza. Também, né? Tá certo. Bacana, parabéns a vocês. Olha aí, é uma prática esportiva que deu certo. Aliás, andar de bicicleta, você sabe que o pessoal do Oriente Médio dá prioridade à bicicleta, deixa o carro em casa pra andar de bicicleta. Eu acho que se eu andasse de bicicleta, eu não tava tão gordinho assim, viu? Se bem que eu não tô gordinho, eu tô fofinho. É diferente. Valeu, irmão, um abraço, hein? Sucesso aí. Deixa o telefone pra contato aí, é importante. É 8859-8999. Vamos repetir, então? 8859-8999. Valeu, eu vou treinar depois com o Juliano nessa bike aqui, de repente eu até compro na mão dele, Zadek. Valeu, um abraço. Vamos com Deus, hein? Obrigado mesmo. Vamos falar agora do ciclismo.